Um cara muito legal, um cara que veio no nosso programa e arrasou. Eu gosto muito do trabalho que ele faz, faz parte de uma música que está fazendo sucesso em todo o Brasil. Sempre fez, mas agora em todo o Brasil mesmo. É o meu querido amigo e colega Francis Lopes. Mãe, vou mandando esta carta pelo Zezinho da excursão para que a senhora fique sabendo um pouco como é a vida aqui em São Paulo. Vem, Francis Lopes. Mãe, já faz um ano e quatro meses que eu vim para São Paulo e em busca de aventuras. Mãe, aqui não é nada fácil, ninguém faz nada de graça, a vida aqui também é dura. Mãe, mas vou indo, vou vivendo, meu disco já tá vendendo e no rádio tá tocando. Pai, já conheci muita gente, o povo aqui é diferente, mas meu disco está comprando. Sei que a vida não é fácil pra ninguém, se a gente quiser vencer tem que lutar. Com fé em Deus e tem que trabalhar também, com muita garra e em se acreditar. Mãe, eu ainda estou sofrendo, mas é que Deus está vendo, minha luta a cada dia. Pai, não se preocupe comigo, pois sou seu melhor amigo e eu vou voltar no dia, eu vou voltar. Pai, no momento em que transformei esta carta em música, a minha vida já está totalmente mudada. A melhor, é claro. Portanto, não se preocupe que no final de dezembro ou no mês de junho, irei visitá-los aí no Piauí. Me aguarde. Um beijo pro seu filho que não esquece. Francis Lopes. Mãe, o que mais me dói agora é a falta da senhora, a falta do seu carinho. Pai, quando a gente adoece e não tem ninguém por perto, tem que se virar sozinho. Pai, ainda não me acostumei, pois cada vez que o frio vem, faz a gente adoecer. Mãe, eu ainda estou sofrendo, mas sei que Deus está vendo. Pai, não se preocupe comigo, pois sou seu melhor amigo e eu vou vencer um dia. Mãe, eu ainda estou sofrendo, mas sei que Deus está vendo, minha luta a cada dia. Pai, não se preocupe comigo, pois sou seu melhor amigo e eu vou voltar um dia. Eu vou voltar.